Gente, muito obrigado pela torcida de todo mundo Consegui vencer essa semana Só o top 13 E vou conseguir passar meu aniversário aqui dentro O pior das esportes é eu ser eliminado Do dia do meu aniversário, né Mas, como eu sei, seria memorável também Jard, Arthur e Jason Paredão Gustavo numa tacada de mestre Conseguiu se livrar ontem à noite Mas uma coisa que me deixou um pouquinho Ontem, durante os discursos, foi com a fala da Jard De que ele ia doar Mas tem que instituir isso aí, tudo mais lá Toquei, válido Ela fez um negócio, acho que não era o momento Dela ter usado aqueles segundos dela Pra ele ficar com esses argumentos, né Conversei com ela Se entendeu ou não, não sei Vai na cabeça de cada um Ontem teve uma briga generalizada aqui dentro Que hoje a gente vai ver no jogo do Skod com o PC Que teve Natália, Eli, Scooby, Douglas, PA, Gustavo Foi uma coisa de doido Que eu quero só ver como que vai ser hoje à noite Ou seja, vai ser amado esse jogo do Skod Então, muito obrigado Eu tô muito feliz e continuem comigo aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom?